e salve salve amantes do futebol você lembra do Lulinha uma das principais joias do futebol brasileiro e acredite ele era um dos principais jogadores da seleção sub-17 e aonde está Lulinha hoje em dia se você ficou curioso acompanhe esse vídeo até o final que a gente vai revelar agora Luiz Marcelo Moraes dos Reis ou apenas Lulinha criado nas categorias de base do Corinthians uma das principais revelações do ano de 2006 o maior artilheiro das categorias de base do Timão com 297 gols com apenas 17 anos já tinha proposta de gigantes europeus como Barcelona e Chelsea mas nem tudo entre Corinthians e Lulinha era flores em 2007 com a pior fase da história do time de Parque São Jorge e com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro Lulinha viu seu futebol entrar em decadência Música 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 Música